MÚSICA MÚSICA Em breve rei de meu Jesus O rosto meio contemplar Quanta alegria fluiré E doce paz irei gozar Ante seu trono adorarei E meu louvor então darei Ao mesmo estar no eterno lar E face a face o contemplar Eu face a face renuei Por graça salvo cantarei Sim, face a face renuei E dele sempre então serei A vida que irá passar O novo éden surgirá Pecado além não se achará Nem mal algum existirá Pois o Senhor com sua luz Já os baniu na lua de luz Almejo estar no novo lar E sua face me deu lá Eu face a face renuei Por graça salvo cantarei Sim, face a face renuei E dele sempre então serei Sim, face a face renuei Sim, face a face renuei